O que é a ONG dos refugiados? Para ter um corpo que pode ter uma porta-voz de defender os refugiados imigrantes que chegam aqui no Brasil. Facilita a nossa irmãs que chegam para eles conseguirem ter as informações mais claras sobre a política, sobre a integração no Brasil. Do lado da política pública, nós levantamos essa bandeira para também ter uma pessoa jurídica capaz de compartilhar a experiência quando sendo possível para editar as leis, as portais jurídicas, nas palestras, nas pesquisas. Uma cor, porque pode falar o nome dos refugiados. O nosso depoimento é muito, muito importante, porque isso sai da boca do refugiado, sai da boca do imigrante. O único lugar que tem o futuro do Brasil é a escola, é a faculdade. Por isso a gente tem essa parceria com as escolas, para levar esse debate do preconceito, do racismo, de discriminação para as crianças. Os alunos entendem essa dificuldade para preparar, mesmo que seja um trabalho de formiga, mas um dia vai render para as descendentes refugiadas que vão ver depois. A ONG também é responsável pela Copa dos Refugiados, um importante evento que reúne imigrantes e refugiados desde 2014. E de fala de futebol, não precisa falar português, nem na árabe, nem no inglês. Então, essa maneira de integração foi seu objetivo, de integrar na sociedade brasileira. Essa integração vai quebrar a discriminação, xenofobia que aumentou muito do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Os brasileiros vão conhecer de perto a imagem de refugiado. Um ser humano, somos diferentes, mas nós somos não desiguais. Total, nós temos 41 times, de 27 nacionalidades, mais de mil atletas de refugiados imigrantes. O maior projeto esportivo do mundo pelas pesquisas acadêmicas que unem refugiados imigrantes. Então, um orgulho. Nós queremos, através da Copa dos Refugiados, não é somente jogo pelo jogo, para lutar e levantar essa bandeira que somos seres humanos. E aí Legenda Adriana Zanotto